Bom, já tô com tudo preparado aqui, bora fazer então nosso portalzinho aqui. Que beleza, hein, mano? Achei uma fortaleza do Nether aqui, então eu vou matar uns mobs aqui dentro, né? Técnicas de aproximação. Ih, rapaz, me viram? Fui comprometido? Ou não? Ih, rapaz, são três. Fora... Ih, rapaz, que três? O quê? É um monte. Corre. Volta pro... Pro esconderijo. 13.96 de dano. Que espadão, hein, mano? Essa espada aqui, ó, agora sim. E aí, gurizada, aqui é o Doriki. Tô aqui com mais um vídeo, sejam todos bem-vindos ao modpack... Quer dizer, desculpa, não, não é isso, não. É MP Adventure. Não, é MP Aventura, é isso aí, mano. E eu tô aqui já com essa espada muito top, roxinha aqui, bem bonitinha, mas ela não tá completa, velho. Ela não tá completa, porque ela tá top, mas não tá completa. Olha o dano do bichinho, mano. 13.96. Você é doido, velho? Mas é claro que foi difícil de fazer isso aqui, né, velho? Foi bem difícil. Fora que ela tem uns status aí muito bons, que vai dar muito, muito dano nos bichos aqui fora do... no Overwatch, tá? Mas beleza, deixa assim. Hoje eu quero fazer o apá e o machado também, e tentar fazer a marreta, e também tentar fazer uma outra picareta, né, e também tentar buscar as coisas pra fazer o remendo nessas ferramentas todas aí, ok? Então vamos continuar aqui, mano. É o seguinte, apá, eu vou fazer um cabeçote de cobalto, mas eu tirei o cobalto daqui pra não misturar, né? Então eu vou fazer primeiro a haste de ardite, que vai ser apá e o machado dessa forma, e também a outra picareta. Então são três hastes de ardite. Então deixa eu pegar aqui as hastezinhas normais, que... Ih, rapaz, eu não tenho molde de haste. Então bora fazer aqui. Botar uma pedrinha aqui. Não, não. Ih, botar aqui. Aí, beleza. Agora sim a gente vai lá. Vamos fazer aqui. Vamos botar o ouro, né? Rapaz, tá acabando meus ouro, velho. Acho que tá acabando meus ouro. Mas não tem problema. Ó. A haste tá acabando aí de fazer o molde. Já vamos mover aqui pro ardite. Cadê a ardite? Aqui. Ardite derretido. Bora fazer três desse, mano. Bora. Três. Beleza, a ardite tá pronta. E também não vamos precisar disso aqui. Deixa eu guardar aqui pra gente ser bem organizado. Já foi três, né? Pá, machado e picareta nova. Ok. Agora a gente tem que fazer o extra. O extra é de obsidiana. E eu não tô com obsidiana mais, eu acho, né? Eu tenho quatro aqui. Beleza, eu vou tentar fazer o extra de obsidiana. Dos três. E é aqui. Não é nem lá. Vamos botar aqui o extra, que é isso aqui. Vamos tentar botar obsidiana. Vamos ver. Um. Ih, vai dar pra fazer direitinho. Dois. Três. Que beleza. Nem precisei nem pegar obsidiana. Que ótimo. Eu até achei que ia ter que baixar lá pra pegar. Duas das três partes completas. Agora a gente vai tentar fazer o seguinte. Eu vou tentar tirar esse ardite daqui. Que eu tô com oito barras. Então eu vou ter que fazer um molde de barra, véi. É, vai ter que ser. Pronto. Ó que beleza. E vai rapidinho, né? Porque a barrinha é rapidinho. Pego. Já ponho de novo. Beleza. Tirei as oito barras de ardite que eu tinha. Vou botar aqui. Agora eu tenho que botar isso aqui também ali, né? Pra ficar organizadinho. Eu... Cara, eu tenho que fazer o molde... Deixa eu ver aqui. Da machado... Do machado eu tenho. E da pá também. Então eu não preciso fazer molde de nenhum. Vamos pegar os dois aqui. E também pegar da picareta, né? Porque eu vou fazer dos três. Só que eu tenho que derreter o cobalto que eu tenho. Eu tenho três blocos de cobalto. Eu vou botar só um. Pra ele derreter aí. Então vamos ter que aguardar ele derreter isso aqui. Pra gente poder fazer o cabeçote de cobalto. E aí depois é só montar. E aí vai tá top, mano. Vai tá topzão. Pronto. Já foi. Vamos lá. Vamos abrir aqui. Ih, rapaz. Esqueci de selecionar. Aí não dá, né? Ai, que beleza. Essa cor é tão bonita, mano. Sério. Pronto. Tô com tudo aqui. Agora vamos craftar. Vou botar naquela que eu gosto mais, né? Vamos botar aqui. Vamos fazer primeiro essa aqui. Então aqui, aqui e aqui. Ok. Tá aqui. Olha só, mano. Ah, beleza. Essa aqui vai ser uma das melhores ferramentas que eu vou ter. Beleza. Vamos fazer a pá aqui também. Cadê a cabeça de salto da pá aqui? Aí, ó. Também muito boa. E agora a gente vai botar o machado. Pronto. Agora sim eu posso aposentar minhas ferramentas antigas. Deixa eu botar lá no baú de recordação. Essa aqui vai embora, vai embora. Essa aqui também vai embora. Essa aqui também não precisa mais. Que beleza. E agora eu vou fazer um pequeno encantamentozinho nelas, que é botar o diamante, né, mano? Porque o diamante dá muito mais durabilidade. Ó. Que beleza. Aumenta também um pouquinho a velocidade. Isso aí, rapaz. Pronto. Agora sim eu tô com as ferramentas tops, tops, tops. E é o seguinte. Eu tô com uma armadura ruim pra caramba. É só o que tá me faltando, velho. É uma armadura boa. E eu preciso... Eu preciso de pó de blaze pra poder depois minerar lá e poder pegar redstone e outras coisas pra poder pegar mais diamante e tudo mais. E eu tô afim de fazer uma armadura do Block Armor, que é de Obsidian, mano. E eu quero testar a eficiência dessa nova picareta aqui, hein. Essa picareta aqui é pra quebrar rapidinho, hein, velho. Vamos lá testar então? Bora. Pronto, mano. Tô chegando aqui. Vamos testar se quebra rápido mesmo ou se é pura falácia. Olha, tá mais rápido. Não tá assim top, 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 mas tá mais rápido. Até porque ela não tá no nível máximo dela, né, mano. Ela vai ficando mais forte. Tá. E ela tem um negócio na haste que ela acaba absorvendo algumas pedras pra regenerar. Só que eu não sei direito como é que funciona. Tipo, eu tenho no inventário, eu tenho que... Como é que eu faço? Ó, deixa eu ver. Ela tá com... Ela já gastou bastante ali, ó. 509. Como é que ela regenera? Hum. Não sei, velho. Não faço ideia. Vamos testando, né. Uma hora a gente descobre. Se vocês souberem aí me falam. Beleza, mano. Minha comida tá acabando. Eu tive que pegar... É... A minha... Meus trigos lá que eu tinha feito pra vaca pra fazer pão. Tá? Ficando tenso o negócio. E eu notei o seguinte, cara. As ferramentas que eu toquei fora há muito tempo atrás. Há muitos episódios atrás. Estão aqui ainda. Parece que as ferramentas do Tinkers não desespawnam. Então isso aqui vai começar a ficar meio poluído. Mas sei lá como é que eu destruvo aquelas ferramentas ali, mano. Será que tem algum jeito de... No mod deve ter, tá ligado? Mas eu não sei. Se você souber, deixa nos comentários aí. Por enquanto elas vão ficar ali. Poluindo a água. Ai, ai. Mas beleza. Chega de papo. Chega de pegar aqui as coisas que depois eu posso pegar. Vamos fazer aqui a minha armadura de obsidiana. É, mano. Isso aí. Olha só. Teve bastante gente que reclamou desse mod. Mas a maioria gostou do mod. Então vamos lá. Vamos usar, né? Vamos fazer proveito. Tá aqui. Eu não vou encantar nada disso aqui. Eu vou usar aí o base mesmo. E ele já é bom contra fogo, né? Então vamos trocar essa armadura que eu tô aqui agora. Por aquela ali. Ó, rapaz. Ela tem uns bônus bons. Cada tipo de armadura é diferente, tá ligado? Tipo, ó. Essa aqui. Pum. Pronto. Tá aqui ela. Eu tô meio bizarro, mas tudo bem. Eu tenho mais vida do que o normal. Vocês podem ver pelos meus coraçãozinhos. Não tem uma proteção muito, muito alta, né? Que nem o... Sei lá. O diamante. Mas ela já tem algumas coisas aqui, ó. Proteção contra fogo. E isso aqui é muito bom, tá? Então eu vou usar essa armadura aqui pra ir lá no Nether. Tá? E olha só. Vai encher meus coraçãozinhos até... É tipo duas barrinhas, tá ligado? Eu sou tipo o chefão. Sou tipo o boss. Aqueles boss antigão que tu bate, bate. Daí tem duas barrinhas pra morrer. É tipo eu agora, tá ligado? Então eu vou ir lá. Eu vou... Na real eu podia comprar algum tipo de comida aqui na vila, né, véi? É, mano. O que eu podia vender pra eles? Porque eu vou vender pedra. Vamos pegar as pedras que eu tiver aqui. E vamos vender pra eles. Vamos ver se eles têm algum tipo de comida pra me dar, mano. Porque eles tão trabalhando aqui há um tempão e eu não tô falando mais com eles. Então, rapaziada, vocês têm comida aí pra mim? Beleza. Chegou o rapaz aí, ó. Tava trabalhando, mano. Foi mal, véi. Tava trabalhando na plantação, né? Vou te vender aqui, ó. Toda pedra que eu tiver. E aí vocês vão ver aqui. Deixa eu ver o que vocês têm de comida aqui. Ok. Ih, rapaz. Eu não tenho nada de comida, mano. Rice. Eu não sei se dá pra comer esse rice aí. Será que dá? É um... É dez. Vou tentar. Vamos ver. Será que dá pra comer? Ih, eu não tô com fome. Hehe. Ih, não é fácil ideia. Ah, mano. Tá dizendo aqui, ó. Tem que ter mais um tal de turmeric. Ih, rapaz. Tem que ter muita coisa pra usar o arroz. Não vou... Não vou levar, não. Deixa quieto. Eu vou com o que eu tenho aqui e eu acho que a gente consegue sobreviver. Pronto, mano. Vim sem o arroz mesmo porque... Tem que ter outras coisas pra cozinhar com ele. Frango. Um negócio lá doido. E... E eu não tenho. Então, eu vou ir assim mesmo. E espero não morrer. E eu acho que essa espada aqui deve ser dois tapas e pronto. E também essa armadura deve me proteger bastante contra o fogo. O que vai fazer com que eu perca menos vida e fique com menos fome, né, mano? Então, acho que vai dar. Lembrando que eu tenho que pegar seis varas de blaze pra gente conseguir fazer o nosso marretão. E aí depois do marretão vai ficar fácil a gente conseguir farmar os itens que os caras precisam, né? Então, vamos lá. Caraca, tá sempre cheio de blaze aqui. Hoje não tá? Ok. Vamos explorar aqui, então. Vocês estão com medo de mim, né, rapaz? Vocês estão com medo que eu tô sabendo. Aê, achei um já. Vamos ver. Nossa, velho. Uma pancada quase matou. Caraca, velho. Tira muito dano. É duas pancadas, quase uma. Esse foi um só. Ah. Que doidão. Caraca, quase que eu bati no pig, velho. Sai daí, ô. Cabeçade, Wither. Vai pra lá, vai pra lá. Ah, já era. Eu bati no pig. Não. Agora o Nether inteiro quer me matar. Caramba, não dropou nenhuma ainda. Que zica, velho. Tá indo muito rápido minha comida e eu não peguei nenhuma ainda. Caraca, mano. Só pra lembrar, né, mano. Não dá pra botar proteção Nessa armadura. Porque ela já tem proteção contra fogo. E quando eu falei que ela é Pior do que aquela outra Que eu tava usando de ferro Ela é, mano. Porque a outra tem proteção Tem outras coisas, entendeu? Então. Caraca, um hit só. Que doideiro. Então, né. Essa aqui é bem indicada pro Nether. Então eu tô me saindo bem. Os blazes quando me acertam Eu quase não faço com a skin. Cara, eu explorei tudo E caiu uma vara só. Faltam cinco ainda. É, vamos dar mais uma volta aí. Passar onde eu já passei E matar os mobs que deram respawn. É o jeito. Opa. Opa, mais um. Beleza. Mais uma. Mais outra. Eba. Opa, obsidian. De graça, bem. Beleza, mano. Consegui a seis. Virou uma zona de guerra isso aqui. Mas tá de boa. Pelo menos, né. Já tá certinho. A minha espada deu uma boa desgastada E a gente tem que correr atrás agora do remendo, mano. Senão esses itens aqui Que são todos fortões aqui Que demoram pra fazer Vão se indo e já era, né. Quer dizer, na real não era. Eu posso consertar eles tranquilamente na... Só que eu vou gastar cobalto e tal. Eu prefiro botar o remendo Que é mais automático. Caraca, maluco. Caiu um item aqui Que é raro de cair Que é matando o Wither Skeleton Por isso que eu tava matando eles também Buscando matar eles, né. E eu nem tinha visto que eu tinha pego, mano. Que é esse aqui, ó. O osso necrótico Que beleza. Isso aqui é que faz a gente ter a espada vampira, né. Então deixa eu botar aqui a minha espadinha E vamos botar o osso aqui. Ó Agora ele ficou com um cabo diferente ali, ó. E agora tem necrótico, mano. Que beleza. Deixa eu ver. O necrótico é um só. Ó Sangue e suga Eu pego 10% do dano que eu vou causar. Então é bastante Porque se eu causo 14, entendeu. Tipo, eu pego 1,4 1 coração, 1,4 Que beleza, mano. Tá aí, ó. Necrótico Agora sim. Só falta botar remendo Pra essa remenda ficar top pra caramba. Vamos guardar as coisas aqui que eu peguei. No episódio passado Eu não consegui fazer a marreta Porque eu não tinha lava wood Agora eu tenho o suficiente. Então eu vou botar aqui E vou deixar fazendo. Eu preciso fazer 6 E eu tô com 7 Então eu peguei 1 a mais O que é bom, né. O que é bom. Então é só botar a madeirinha ali E escorrer a lava, né. Eu ensinei no último vídeo. Então tá certinho. Ih, rapaz. Acho que acabou. Ah, não. Tem lava ainda? Ih, mano. Acabou as lavas. Ih, mano. Eu tava no nether Eu podia ter pego mais. Pfff Cabeção. Ai, ai, ai. Eu vou tirar do combustível mesmo Botar ali Pronto Botar lá pra baixo Um balde Deu pra fazer 4, né. 4 lava wood Então Mais 4 Vai dar certinho Os 8 que eu preciso Beleza Finalmente Vamos lá fazer Aqui A última coisa que faltava Tá aí, ó Auto queima Que beleza Agora eu tenho tudo, né. Posso montar aqui O nosso marretão Deixa eu ver aqui Isso aqui, isso aqui Cadê, cadê, cadê Isso aqui, isso aqui Tá aí Eu acho que eu prefiro o contrário Tá aí, ó Beleza Tá aqui o nosso super marretão E eu tô afim de testar ele, mano Eu tô muito afim de testar ele Mas ele É Eu tinha que pegar umas obsidian Pra Pra poder melhorar ele Também tinha que botar O nosso remendo, né Tá, mas eu vou lá testar ele igual Bom, ele não foi feito Pra ter uma durabilidade Muito grande Ele foi feito Pra fazer isso aqui mesmo Olha só isso, mano Ah, daí Que areia Droga Mano, catei umas redstone aqui Mas eu quero continuar Dando uma cavadinha aqui Olha só que beleza, mano Ele não foi feito Pra ser usado Em muito Durante muito tempo Ele não tem uma durabilidade Tão boa Até porque nem botei diamante Nem nem nada assim Mas ele Olha só Olha só que ele tá farmando, velho E tudo já assado Porque ele tem a lava wood Valeu a pena, né, mano Ô, ô se valeu, hein Olha isso, velho Cara, olha isso Já caiu até a barra de ferro aqui Que na real não é muito bom Porque o Tinkers Ele duplica, né Quando a gente esquenta Daquele jeito lá Mas Dá pra passar reto assim Ó, bem de boa E ele atrai os blocos Que eu falei Porque ele é magnético, né Caraca, mano Olha isso Já enchiu o inventário Eu acho que o melhor É fazer umas mochilas Bem Bem grandes Pra mim E ocupar aqui Caraca, mano Muito bom Mano, em questão de segundos Olha o corredor que eu abri Isso ia demorar muito mais tempo Se fosse com uma picareta normalzinha Não é claro Que a picareta normal Tem suas vantagens, né Tu não vai conseguir fazer A tua casa com Uma marreta Mas tudo bem Agora o que a gente vai fazer, mano A gente vai correr atrás Do remendo Mas antes eu queria botar Alguns encantamentos aqui já Nessas ferramentas Porque eu consegui redstone E redstone É sinônimo de rapidez Aqui no Tinkers, né Então deixa eu botar aqui Vamos ver aqui Eu quero botar Acelerado em quem? Eu acho que nessa picareta aqui Eu acho que é melhor De botar isso aqui primeiro Tá aí, ó Eu vou gastar 50 E eu vou aumentar a velocidade A velocidade aqui Tá 12.5 Com 50 Fica 17.95 Deve ser quase Se não for Stunt Mine, mano Eu acho que Acho que vai Stunt Mine Eu acho que não tem como Ser mais rápido que isso Eu paguei e botei as coisas Mais rápido dela Deixa eu testar aqui Não, não é Stunt Mine ainda Mas tudo bem Já ficou rápido Pô caramba Quebrar a obsidian Vai ficar mais rápido ainda, né Então eu acho que é isso A redstone não tem mais Então eu vou deixar isso aqui Na real eu posso até Já botar um pouco, né Tipo botar no machado Pronto, ó Aí depois eu aumento O nível dele, né De velocidade Mas tá legal Eu também vou poder Botar isso aqui No nosso Marretão Então vai ser mais rápido ainda Mas depois eu pego A redstone, tá Deixa eu deixar derretendo Aqui as coisas de ouro E a gente vai atrás Do remendo Mas pessoal O remendo Eu vou deixar pra outro vídeo Então se vocês quiserem ver Se inscreve aí no canal Deixa o like aí no canal também, né Deixa o like no vídeo aí, né Rapaz Se vocês estão gostando Deixa o like, né E aí no próximo episódio Eu vou botar remendo em tudo Aqui pra ficar essas ferramentas Aqui top pra caramba Se regenerando sozinhas, né Tem umas aqui que já dão Uma regenerada Outras não Mas é, beleza Vamos botar o remendo Pra ficar melhor, ok Então pessoal, é isso aí Um abraço pra vocês E até o próximo vídeo Fui